Gabriela diz que ela e as amigas não conheciam os agressores e os homens já chegaram ofendendo o grupo. A gente nunca tinha visto eles na vida, nem sabia quem era. Toda a confusão aconteceu aqui nesse pit dog, que fica na T10, no setor Bueno. Pessoas que estavam no local registraram com o celular o momento da briga. As vítimas e os agressores estavam aqui nesse local. Nas imagens, é possível ver que a briga foi generalizada, uma confusão que muitas pessoas se envolveram. Até porque o local, no momento da briga, estava lotado. Oh, você tá louco! Você tá louco! Quando elas já estavam se aproximando, os agressores começaram a provocá-las, a gritar. A advogada diz que os agressores atacaram primeiro as pessoas que estavam na mesa ao lado. Elas estavam na mesa ao lado dessa mesa, que teve uma resposta mais incisiva, incisiva no sentido de apenas responder também as provocações. Não teve nenhuma agressão física, pelo contrário, elas foram xingadas de lisas, pobres, gordas, que deviam continuar comendo miojo. Gabriela conta que ela e as amigas já tinham terminado de lanchar e iam chamar um carro por aplicativo quando a confusão começou. Ele levantou e veio pra vir pra cima de mim. Foi aí que meu amigo entrou no meio e aí começou a confusão. Aí foi empurra, empurra, aí foi os dois pra cima do meu amigo, aí já entrou eu, minha amiga, o grupo de meninas também, pra tentar separar eles. Porque o povo, acho que o povo ficou sem erração, não sei, ninguém em volta ajudou, ninguém fez nada. Além da jornalista, as amigas também já prestaram depoimento no 4º Distrito Policial, no Setor Bueno, em Goiânia. Elas estão extremamente abaladas emocionalmente e também muito machucadas fisicamente. O delegado diz que já ouviu todas as vítimas envolvidas na confusão e que agora vai identificar os homens que aparecem nas imagens para tentar ouvi-los. Ainda segundo o delegado, o caso não pede a aplicação da lei Maria da Penha. Não incide a lei Maria da Penha porque não existe nenhuma relação mais aprofundada, familiar, amorosa entre agressores e vítimas. Mas eram pessoas que estavam ali numa lanchonete e acabaram entrando nessa discussão e posterior agressão. Então não há que se fazer incidir a lei Maria da Penha, mas incide o Código Penal. E aí Obrigado.